De volta pra sua família e amigos. Eles sentem a sua falta como você sente a falta deles. Rápido, antes que eles se esqueçam de você e te larguem pra trás. Lembre-se, não há lugar como o nosso lado. Sede, por que você está chorando? Eu não estou chorando. Só apareceu um furo no meu capacete. Sente! Sente! Vai embora!